Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1900, ou melhor, edição 2000! É verdade, edição 2000 de hoje, sexta-feira, 15 de junho de 2012, vamos à manchete. Governo já investiga 8 mil casos de violência, quem agredir mulher tem as de pagar o INSS da vítima. No Guia Show e Lazer, Sabores do Mundo, você vai saber a respeito do Rio Mais 20, ou da Rio Mais 20, né? Eslagados por 350 toneladas, você vai saber a respeito dos despeios de Vitor Vitor e ano inteiro da namorada Thaís de 13 anos. Essas outras notícias de cabo de um dia você vai saber, junto com algumas notícias, já foi chico e com algumas notícias o protejo dos filhos do ar. Hoje tem seu número 6, é, dos potes da promoção cozinha do dia do seu jornal o dia, e mais, Guia Show e Lazer, Desconso do dia. Hoje, 110 reais de desconto para você se divertir. Por exemplo, com o Dona Ivone Live. E o Jornal André Amorim começa... Estas outras notícias, você vai saber o ano mais, no Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Compação ridícula. Qual a semelhança entre uma pórva de matemática e um exame de fezes? Não sabe? Ambos são testes de meeehcadoria. Para não ser outra coisa, né? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Governo já investiga 8 mil casos de violência. Quem agredir mulher terá de pagar o INSS da vítima. Dinheiro do benefício por invalidez será cobrado do agressor. Previdência vai abrir ações regressivas. O primeiro processado será o ex-marido de Maria da Penha. Detalhes na página 25 do dia. Na página 20 do Guia Show e Lazer, Vera Fischer volta à TV como vilã. Vou transar com mulheres, bater nelas. Na página 12 do dia, esmagados por 350 toneladas. O desespero de Vitor Vitoriano no empenho da namorada Thaís de 300. Este foi o impacto sofrido pelas 5 pessoas mortas pelo ônibus do acidente na Avenida Brasil. Nas páginas 6 e 7, na Seção Rio de Janeiro, Carioca morto está congelado, esperando a medicina descobrir a cura para a sua doença. Na página 33, na Seção Paris, Novo Laudo indica que o dono da IOC foi decapitado pela mulher ainda vivo. Nas páginas 10 e 11, na Seção Rio de Janeiro, após 6 meses nos Estados Unidos, sequestrado pelo pai, Menino Antônio volta ao Rio. No Guia Show e Lazer, Sabores do Mundo, Fernando Ceilão, do Zorra Total, é fã de comida espanhola. Rio Mais Vinte, inspira o roteiro com pratos dos quatro cantos do planeta. Arroz de carreteio do galpão da cidadania na Gamboa, representa o Brasil. Ainda no Guia Show e Lazer, Méia Renasce, os bairros e as novas atrações do bairro de João Logueira. Aliás, falar em João Logueira, é que cantava assim, Melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo no clube do samba, essa gente bamba que me amarro de montão. É. E agora, as notícias do site proteja-seis.org Sacerdote René Penha Benítez, viola moibundo em estado de coma. Os sacerdotes católicos são pedófilos, mas há também degenerado sexual. É o caso do padre René Penha Benítez, de 54 anos, e que estuprou uma jovem de 21 anos em coma profundo, com o pretexto de dar os últimos ritos. De acordo com o LDA, os familiares relataram que o sacerdote católico começou a tocar seus órgãos genitais em um movimento circular e rotativo. Os jovens morrendo, então, a degenerar foi condenado, em primeira instância, a 541 dias de prisão. Mas, estupidamente ridículo, neste caso, foi a anulação do veedito do Tribunal de Apelações de La Serena, que afirmou que o crime não aconteceu. Porque, para haver abusos, é necessário que a vítima seja uma participante em um contexto sexual. Mas, como o menino estava em coma, ele não poderia participar. Assim, no Chile, para estuprar alguém, mesmo que esteja em coma ou não, tem de participar ativamente. O que você acha? Outra notícia. Diretor do Colerio Cambonê, em Ibiza, é violador de alunos. Espanha. Padre José Luiz não só deu a missa e as aulas em uma escola, também praticaram abusos contra alunos. José Luiz é um padre católico e também diretor do Colerio Cambonê, em San Antonio de Porto Maní. E, por causa das acusações de mais de uma dúzia de pais de família, a polícia o capturou por abuso sexual de estudantes na instituição. E, apesar disso, o bispo de Ibiza ia mantê-lo como pastor de São José. De acordo com informações obtidas, segundo o El Mundo, CNN, tiveram vários casos de alunos que foram abusados pelo padre pedófilo. Mas, como de costumes oficiais da igreja católica, minimizaram o incidente e deu seu apoio incondicional ao infrator religioso. Dadas as evidências obtidas, os policiais não hesitaram em prender o pai do pedófilo, mas o promotor teve piedade da alma do sacerdote e decidiu não procurar sua prisão. É conivente com o pedófilo e a organização criminosa que o sustenta? Ou o imposto sobre a estupidez simples? E agora, as notícias do site Ovo Chico. Teste de DNA afirma que Tim Maia não é pai de Rafael Soares. A moça pedia a paternidade do cantor morto. Quatorze anos depois da morte de Tim Maia, Rafael Soares Campos, de trinta e um anos, conseguiu na justiça o direito a um teste de paternidade. Esta semana suspensa, quer dizer, numa das semanas passadas, o teste chegou ao fim. O Fantástico da Rede Globo exibiu uma reportagem sobre o exame de DNA, que confirmou que o cantor não é o pai. Em março do ano passado, Rafaela contou ao Brasil, também do Fantástico, a história que ouviu a vida inteira. Seu nascimento foi fruto de um romance de sete anos que a mãe teria tido com Tim Maia, quando ela trabalhava na equipe de produção do exoso do cantor. Minha mãe contou realmente que trabalhou com ele. E o que aconteceu? E eu estou aqui, disse na época. Em 2011, a justiça determinou que o corpo de Tim Maia, enterrado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, fosse exumado para um teste de DNA. O suspense só chegou ao fim esta semana. O Lauro, do lado da UERJ, confirmou que ela não é filha do cantor. Foi decisivo o exame. A conclusão é de exclusão absoluta, no sentido de que Rafaela não é filha do Tim Maia, afirmou o advogado dos filhos de Tim, com essa aborta. Rafaela não acredita no resultado. Eu acho que na lei dos homens existem erros. A todo momento, em todos os noticiais, a gente vê falhas. Então, baseado nisso, pode ter sido uma falha comigo também. Não posso levantar suspeito, mas pode ter havido uma falha, comenta. Rafaela tem mais cobrança na palavra da mãe do que na ciência. Eu acredito que mãe nenhuma faria isso. E ela poderia até falar assim, minha filha, eu tenho dúvida. Mas mãe não erra. Então, por esse motivo, eu acredito muito nela. Ela vai recorrer, a não ser que tenha uma lei que fale. Rafaela, com esse resultado você a partir de hoje, não pode ingressar mais no processo. Aí eu voltei de respeitar. É, rapaz, é uma beleza isso aqui. Bom, nasce Clarice, filha de Mel Lisboa. Atriz teve o segundo filho em parto normal e já até amamentou Clarice. Nasceu no final da tarde de ontem, quinta-feira de 14, a segunda filha da atriz Mel Lisboa, de 30 anos, com o músico Felipe Roseno, de 29 anos, pai do pequeno Bernardo, de 3 anos. Clarice veio ao mundo às 5h35 da tarde. Foi um parto normal no hospital e maternidade Santa Joana, no paraíso do Zona Sul de São Paulo. A criança pesa 3,180 quilos e média 49 centímetros. A danadinha nasceu esperta pra caramba. Contou Mel em sua conta no Twitter. Já amou e tudo. Muito amor. Só amor. Mel optou pela coleta e armazenamento das células-tronco do cordão umbilical da menina com a cor de céu. Empresa também escolhida por Graça Nossa Fé, Juliana Paz, Vanessa Camarra, e outras personalidades. O parto foi filmado pelo Paisão. E agora, a última do jornal André Amorim. É a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Rihanna pode ter usado dublê em campanha publicitária. A modelo usada teria sido a irlandesa Janassa Ica. Rihanna é bonita, jovem, tem um corpo invejável por muitas mulheres. Mas parece que ela não se vê com tão bons olhos assim. Segundo o jornal The Sun, a cantora teria usado uma dublê para fazer algumas partes de seu corpo e um dos anúncios publicados por visitais mais sexys que ela já protagonizou. Na publicidade para a mãe jeans, a intérprete de Rude Boy aparece de lingerie na cama e, em seguida, veste uma calça jeans. Segundo a publicação britânica, em alguns momentos do vídeo é possível notar a diferença entre a cantora e a modelo. A fonte também revelou que em algumas fotos de peito e de corpo, a dublê foi utilizada. A modelo contratada para ser Rihanna em algumas imagens seria a irlandesa Janassa Ica. Ela teria sido forçada a assinar uma cláusula que a proibiu de dizer qualquer coisa sobre este trabalho. Ela também já tinha participado do videoclipe de Rihanna, We Found Love, gravado na Irlanda do Norte. Essa foi uma decisão um tanto curiosa, tendo em vista que a artista nunca teve vergonha de mostrar seu corpo em outros ensaios pessoais e nem em fóssego no Twitter. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Mourinho, edição 2000 de hoje. Sexta-feira, 15 de junho de 2012, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura é o edilical contigo, hein? Assim é a papai. Fui. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui.